E aí gente, tudo bem? Aqui o André, bem-vindos a mais um vídeo de Jogando Ring World. E estamos aqui galera, e já tem muitas coisas que eu preciso fazer antes de despausar o meu jogo. E uma das primeiras coisas que vocês estavam reclamando nos comentários, que eu não tinha percebido, é que a Min, a nova Diva Pop que temos aqui, ela é Night Owl, ou seja, ela dorme de noite, quer dizer, ela dorme de dia. Então, a gente tem que inverter todo o negócio aqui, peraí, aqui no trabalho, não, não, no Assign, a gente tem que colocar o contrário galera, a gente tem que colocar que ela dorme, vamos ver quantas horas que ela dorme, Um, dois, três, seis, sete, oito, beleza, oito horas, então, aqui vai ter que dormir oito horas. Aham, a gente tira isso aqui. Um, dois, tá certo isso, três, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ah, nove horas, ela sabia que tinha algo errado, beleza, ela dorme esse tanto de horário de dia, ela vai dormir, vai acordar as... Tá certo isso, acho que é melhor ela dormir em outro horário, hein, aqui falam os horários bons, ela gosta de ficar das... até as... acordar até as seis, e dormir até as oito, deixa eu ver aqui, acordar até as seis, e dormir até as oito, poxa... Bem, tá aí, ela dorme o tanto que o pessoal dorme, tem o mesmo tanto pra... depois que ela acorda, ela faz o que ela quiser, ela trabalha, ela tem meia-noite, momento pra fazer o que ela quiser, e daí, ela trabalha mais quatro horas, faz o que ela quiser, e dorme. Tem algo errado aqui, tá certo, mas botei muita dormida. Beleza, acho que tá... Ah, tá de boa, galera, pelo menos ela vai dormir de dia, vai ser melhor pra ela, ela gosta de ficar com ela de noite, e outra coisa que eu preciso fazer, é que vocês já perceberam, uma coisa que eu não tinha percebido, do porquê que a gente tá com tanta pouca comida, galera. A gente tem muito animal, e eles estão comendo a nossa... todas as comidas, e além de estar comendo as nossas comidas, eles estão trazendo doença, comendo as nossas comidas direto. Então, a gente precisa fazer umas comidas pra animais, que eu não... eu preciso descobrir como é que faz. Não é por aqui. Pelo que eu entendi, eu preciso de feno pra conseguir, será que eu tenho que pesquisar alguma coisa? Não é isso aqui. Beleza, as vezes eu ponia... Vocês também falaram pra eu pesquisar televisão, pra galera conseguir ficar mais de... assistir TV e ficar feliz. Então, vamos mandar eles pesquisarem, porque a galera tá muito infeliz aí. E eu acho que a gente tem que plantar, então, a paradinha. Vamos ver aqui, dá pra plantar. Zona de plantação. Eu preciso plantar bem mais coisas, galera, porque eu tô plantando pouco, e a gente já tem, pô, 5 pessoas aí. Temos que aumentar nossas plantações. Ó, temos um montão de coisas que a gente pode plantar. O que que é isso aqui? Aqui, ó. Eu posso fazer essa, hay grass. Que é bom para os animais, galera. Mas primeiro eu vou plantar mais batata aqui nessa plantação, porque batata é bom. O pessoal vai precisar. E aqui embaixo, vai ser esse hay grass. Que vai ser uma plantação pros nossos animais. Aqui vai fazer uma comida que eles vão comer. Eu espero que isso já faça o negócio certo. Mas eu acho que é isso mesmo. E tinha como misturar isso com a comida. Pra fazer uma ração. Agora, eu não sei como faz a ração. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse aqui. Não ia estar aqui, né? Bem. Se alguém precisar esquartejar esse porquinho, e a gente ainda está sem comida. Quem que tá acordado? Vasco tá acordado. Ele tá treinando o cachorro. Mas acho que eu vou mandar ele caçar alguma coisa. É, Vasco, é você? Só vem pra cá, mano. Vamos caçar aquele bicho ali. Na verdade, o Levin tá ali do lado, né? O Levin tem uma arma também. Não tem arma. Você se ataca? Por que você tá sem arma? Ele ataca até. O Levin podia pegar uma arma depois. Uma bem, bem ruinzinha. Quando sobrar. E vamos deixar o Vasco fazer a caçada da noite. Matar esse turkey que está dormindo. Que eu sempre esqueço o nome disso de verdade. Ah, não, não. Silence, é meu. Silence. É meu turkey. Não se jogue na frente. Boa. Nosso turkey. Agora você leva ele. Você leva o turkey. Não deixa a comida. Ele deixou a comida no chão. Meu Deus. Acho que ele já estava comendo, tipo, de... Direto, galera. Meu Deus do céu. A gente realmente precisa de comida urgente, galera. E tá todo mundo acordado. Ah, são 11 horas ainda. É, o Tonico tá dormindo. A Rosa tá dormindo. A Win precisa de uma cama pra ela também. A gente vai precisar fazer um quarto. Então, aqui não tem lugar pra botar cama. Esse que é o problema. Só se eu botar uma cama aqui? Será que dá certo? Será que dá certo isso, galera? Ah, aqui eu acho que dava. Ia estar na frente do... Do negócio de refrigeração. Mas, tudo bem. Precisamos pegar mais madeiras, galera. Então, vamos mandar cortar madeira. E também estamos... A gente tá com bem pouco recurso, galera. A gente tá... Tá foda isso. Pra onde foi esse recurso que mineraram? Ah, eu mandei eles minerarem mais aqui. Eu vou mandar minerar mais um pouco ainda. Por quê, né? E, beleza. Vamos dar um... Vamos dar mais uma acelerada no tempo aí. Ver o pessoal dormir. Mano, a Min tá dormindo na chuva. E quem que tá quase ficando louco? É o Levin. Por que que tá acontecendo com o Levin, galera? Vamos ver. Ah, ele tá comendo corpo cru. Isso é horrível. Isso não... Foi uma merda isso. Eu deixei o pessoal sem comida. Eu não percebi. Eles começaram a comer corpos de pessoas. Isso ferrou muito. As coisas. É. Vamos ter que... Esse episódio vão ser maus tempos, galera. Vamos ter que... Provavelmente o pessoal vai ficar meio louco por um tempo. Mano, o que a Min tá fazendo? Você não tá fazendo nada. Wondering. O que que eu posso fazer você fazer? Ela nunca corta árvores. Ai, meu Deus. Você nunca corta árvores mesmo? Onde tem? Ela realmente não corta árvores. Tá. O que que a Win pode fazer? O que ela pode fazer? Ela pode... Ela não é cozinheira pra cortar os bichos. Caramba. Mas, Winn, o que que você vai fazer da vida, mano? O que você faz? Social, animais, medicina, construção, arte. Fazer artesanato, então. Fazer pulseirinha. Vou botar, acho que um... Tá, eu lembrente. Mesa de canteiro. Isso aqui é blocos. Ela não é artesão. Meu Deus, galera. Mesa de escultor. Mesa de escultor. Melhor do que fazer nada, né, galera? Vou deixar aqui. Pra poderem usar as duas. Ah, se bem que eu acho que não vai precisar. Deixa ali. Mesa de escultor de madeira. Beleza, mano. Eu preciso que o pessoal pegue a madeira que eu tô pedindo. Ah, a gente tava construindo isso aqui também. É verdade. Precisamos usar os blocos que temos, mas já acabou os blocos. A galera precisa fazer mais blocos. A Rosa tá plantando as coisas. O Tonico tá relaxando socialmente, mano. Desculpa, mas você precisa... Você é o cara mais... Como é que tá a sua felicidade? Ele tá bem. Então, tente cortar um pouco de... Corta as árvores. Corta as árvores primeiro, Tonico. Acho que é melhor. Vale mais a pena do que fazer os blocos. Nossa! Ele vomitou ali. Ele começou a cortar árvores e deu uma vomitada. Bem triste. Nossa. Tonico não tá bem, galera. Quê? Peraí, peraí. Quê? Ah, meu Deus! Gente, a Kelly, a cachorrinha. Ela tá grávida, galera. Nossa! Ela tá grávida do... Só pode ser do Wiggles. Nossa, que coisa mais linda, galera. Vai ter cachorrinhos. Ai, meu Deus. Preciso de muita comida. Tá. Tonico. Tá, ele vai produzir bloco de pedra. Aço. Madeira. Esse aqui também tá pegando a... Quem tá pegando mais aço? O Vasca. Vasca, quando você tá? Você precisa... Eita, nós. Caiu alguma coisa. Por favor, seja comida. Seja comida. Seja comida. Eita. Ah! É pele! Pele de tigre! Bem, pelo menos eu posso vender. Nada mal. Porém, tem gente morrendo de fome. É leve, hein? Por isso que eu preciso que pessoas caçem nesse momento agora, bichos. Mano, mano, o que a gente caça? A gente tem tanto bicho no mapa. Aqui, ó. Caça, vai lá caçar. Nossa, tem muito bicho aqui! Uou! Tem uma... Que isso, mano? Mega Terium. Caraca, tem muito bicho aqui. Tá. O Tonico, você tá fazendo o quê? Você tá fazendo blocos, tá? É importante também. A gente precisa ser urgente de comidas. As pessoas tão morrendo. Tá, Vasca. O seguinte. Vai matar aquele javali ali. Porque a gente tá realmente sem comida. Tipo, nada. Vamos lá. Mata o bicho. Mata o bicho. Esses... Esses lince, galera. Meu Deus. Ainda bem que são nossos, né? Pô, Vasca. Agora finaliza o bichinho. Agora você leva o bichinho pra lá. Pra alguém poder fazer... Aliás, não tem ninguém fazendo isso. Vasca, você consegue... Nunca faz cozinha. Eu vou mandar a Rosa lá fazer a... Usar a mesa de açougueiro. Porque não tem carne. Peraí, o que o Levin tá fazendo? Não, Levin. Não coma o peru. Deixa o peru aí, Levin. Agora. Sério. Entra no exército, pelo menos. Só pra você não comer um peru cru. Pronto. Ali, ó. Agora você... Cozinha. Ali, ó. Cozinha, Levin. Faça comida. Temos carne agora. Pronto. Comida. Pronto. Yes. Comida existe. As pessoas não tão morrendo mais. Que que é isso? Ah, eclipse. Que susto. Ficou tudo preto. Achei que tava vendo, sei lá... Cavaleiro da Morte. Ih, chegou uma caravana. Isso é muito bom. Porque eu vou entupir a gente de comida. Eu vou comprar milhares de comidas. Precisamos. E vender coisas necessárias. Essa aqui agora é a cama da Min. Beleza. Ela tá dormindo no chão, assim. Meu Deus. E as coisas tão ficando prontas. Tá plantado as batatas? Nossa, parece que não, hein? Mas beleza. Temos comidas. Tonico pegou um pouco de... De... Intoxicação alimentar. Que não é legal. Mas tudo bem. Vamos lá. Como é que tá isso aqui? Tá, tá de boas. Como é que tá a construção da torre improvisada? O que que falta? Não tem maço? Ah, precisa de componente também. Eu preciso que alguém... Que alguém cave componentes em vez de... Já pegaram bastante metal aqui. Eu preciso de componentes. Cadê os componentes? Eu lembro que eu tinha visto componentes por aqui. Componentes... Aqui, ó. Componente ali. Tinha um mais perto, na verdade. Aqui, ó. Deixa o pessoal minerar ali depois, quando der. Cara, quem que tá tão... A rosa tá muito mal. Mas é por causa que o Chile morreu e... Todo mundo com fome. E, nossa, tem uma manada de pessoas vindo. Tonico, faz uma troca aí, rapidinho. Uou, quanta coisa! Beleza, galera. Eles vendem bastante coisas. Mas eu quero vender as minhas coisas pra ele. O que que a gente pode vender? Nada? Não temos nada pra trocar. Tudo que a gente podia trocar, os caras não querem. Hum... A gente tem ouro. Será que a gente usa... A gente vai usar ouro depois? Acho melhor... Tá, vai, vai. Vamos trocar nosso ouro por comida. Vai ser bom. Cara, eles têm umas armaduras... Uns capacetes muito bons, galera. Mas isso me dá medo. Vai que... Por que será que eles têm isso? Neutroamina. Hum... Eles não têm comida! Não têm comida! Mas eles têm cervejinha. Vou comprar a cervejinha. Pelos ouros que a gente deu. E dá pra comprar... Um capacete de Kevlar. Pra proteger pessoas. Acho que eu vou gastar meu dinheiro aqui, hein? Posso comprar uma Lienfield. Mas ela tá ruim. Hum... Mas acho que é o que dá pra comprar. Melhor do que jaquetas. Medicina é sempre bom também, né, galera? E é isso aí. Tonico... Calma... Quem não tem capacete aí? O Tonico, ele tá usando o quê? Gorro de pano. Então, Tonico... Eu preciso... Eu quero que você use isso. Capacete de Kevlar. Tinha alguém que não tinha uma arma. A Rosa, ela não gosta de armas, né? De tiro. Ah, não, ela gosta. Então você usa Lienfield. Levin vai usar esse gorro. Pra esconder esse cabelo louco dele. Aê. Pronto. Armamos um pouco mais nossas pessoas. Queria mais coisas pra vender. Ninguém construiu aqui ainda isso aqui. Materiais necessários. O que que falta, mano? Madeira? Não tem madeira? Ô, Tonico. Corta a madeira lá. Depois você planta. Se você colhe as batatas. Se bem que... É importante colher batata, né, galera? Mas eu vou deixar o Tonico cortar as madeiras. Porque eu quero construir... Eu quero construir... O que tá acontecendo, Tonico? Ai, meu Deus. Corta mais uma, vai. Tá, agora já foi. Eu quero que construa isso aqui. Aí, a Rosa tá construindo. Pra mim, poder fazer alguma coisa. E eu quero que ela faça... Pequenas esculturas. Cinco pequenas esculturas. Acho que vai ser bom. Como é que tá nossas comidas? É, a gente ainda tem pouca comida. Mas a galera não tá mais morrendo de fome. Hunter Lex Fringe do Weapon. Mas ele é ruim. Por que que ele tem que ser Hunter? Esse aqui é o Levin. Caçador. Ele não é o caçador. Ué? Bem... Não temos armas pra você ainda, né? Mas tudo bem. O que mais? O coronelista não tá fazendo nada. Aqui é a Min. Era pra ela tá fazendo madeira. Então, vai lá. Tá, Trap Arrow. O Vasco tá com umas roupas ruins. A gente tem que trocar depois. Mas beleza, galera. As coisas estão ficando mais calmas. Mas eu sempre... Sempre quando as coisas começam a ficar mais calmas, a gente sabe que o negócio vai ficar louco. Eu achei que ia fazer... Aqui ia ser o quarto da Min, né, galera? Mas agora já foi. Vai ser alguma outra coisa. Vou fazer uma porta aqui depois. Um bloco de mármore. Um bloco de mármore. Não, não. Fiz uma parede. Quero uma porta de mármore. Pra botar aqui. E a gente faz o solo... De mármore. Porque é o que mais tem ali. Tá. Deixar a galera depois fazer isso, né? Construção. E... Pessoal, aí... Não terminou... Ainda não mineraram os componentes que eu tô pedindo. Só a Min tá acordada. Ela tá fazendo o quê? Onde ela tá? Nossa, ela foi até lá pegar uma pedra. Caraca, tudo bem. Bem, como a Min não tem muitas habilidades, assim, que sejam úteis... De noite ela vai ficar fazendo esculturas. Que eu posso vender depois. Ou pelo menos deixá-las por aí, que é bonito. Mas ela demora pra fazer. E eu acho que até lá já vai ir embora nossos mercadores. Tudo bem, né? Tudo bem. Pessoal vai acordando. Mais um dia aí. Vasca deita. Nossa, galera. Sabe o que eu tô com medo? Não teve uma raid até agora. Mas eu tô sentindo que quando for ter vai ser uma bem louca. Já tem gente morrendo de fome de novo? É Min? Mas caramba. Faz uma comida aí, por favor. Mano, tem batata aqui. Por que ninguém pega? Tá quase pronto. Já tá pronta as batatas. Façam comidas. Não quero ninguém morrendo de fome tendo comida. Aí, já comeram. O que aconteceu? The heat wave is over. Beleza. É, a gente tá ficando meio sem energia. Porque tava um eclipse, né? Agora também... Tava bem calor ainda. Agora não tá mais. Que barulhense? Que barulhense estranho. Joguei batendo coisas. Enfim. Tá. A gente não tem luz solar, galera. Por causa dessa heat wave aí que tá tendo. Mas tudo bem. E não tem ninguém fazendo pesquisas. É. E lá se vai a nossa caravana. Mas o pessoal tá trabalhando ali. Tão construindo. Tão fazendo as coisas que precisa. Aí, ó. Tão plantando. E tem batata pra colher aqui. Falta 1% pra ela ficar totalmente batatosa. Pô. Tão vomitando a plantação. Tipo, quem que faz isso? Isso não é legal. Mas a gente tem que fazer o feno lá. Que tá crescendo. Pros nossos bichos pararem de comer essas comidas. Ó. Já acabou. Então, Tonico. Tudo bem que você é o cara foda que faz bastante coisa. Mas eu preciso que você casse aqui os animais. Esse aqui tem um tiro bom. Tem arma boa. Vamos lá, mano. Vamos lá. Você consegue, mano. Vamos lá, Tonico. Mata esse coelho. Tonico, você tá errando todos os tiros, cara. Como assim, mano? Que tristeza, cara. Que decepção. Tonico. Aê. Um tiro no coelho. Aê. Tonico continua. Vasca. Leve a lebre para o recinto. E o que mais temos pra matar por aí? Aqui. Tem um... Nossa, mano. Tem um avestruz aqui. Hoje vai ter churrasquinho de avestruz, galera. Lá vai ele. Corre, Tonico. Por que o Tonico tá tão lerdo? Consciência mal? Ué. Tonico não tá bem, não, galera. Ele tá mal. Mas lá vai Tonico. Indo pro avestruz, galera. Tonico se prepara. E pra preparar, atacar o avestruz. Mano, o avestruz vai sair correndo. O avestruz é rápido. E ele é grande. Ih, já acertou. Definitivamente não saiu correndo. Vai, Tonico. Mais tiros. Entope esse bicho de tiro, mano. A gente precisa de comida. Comida, Tonico. Comida. Aê. Tá bom, já. Agora você leva o nosso bichinho. E alguém pega essas batatas. Porque tem batata que eu sei. Vamos esperar o Tonico chegar aí. Boa. Ele já vai preparar as comidinhas pra galera. Isso é bom. Muito bom. E a galera... Ah, já construíram mais uma turret. Mas a gente tá sem força, né, galera. Porque tá de noite pra sempre. Eclipse. Acho que eu vou fazer eles construírem mais uma... Mais um gerador eólico. Tudo bem que a gente não tem força suficiente pra isso. Ah, mas acabou o eclipse bem agora. Ah, então beleza. Tá tudo valendo. Mas a gente... Mas agora que a gente tem um montão de turret... Nossa, vai ter que precisar de mais baterias até. Vou mandar construir mais uma bateria aqui. Pra ficar a energia pra de noite. Porque tá louco o negócio. Nossa, tá piscando as luzes sem parar, galera. É, ficou de noite. Bem na hora que acabou o eclipse. Mancado. Sacanagem. Ia ser horrível se tivesse um ataque agora. Porque eu não ia ter como me defender com as turrets. Isso ia ser uma merda. Mas elas estão funcionando. Tudo bem. Mas mesmo assim eu vou mandar depois aumentarem as baterias. Pra gente não ter problemas com isso. Pra gente não ficar dependendo tanto assim do vento e das coisas da terra. Temos que ser independentes, galera. Starvation. Mas meu Deus, coma alguma coisa, menina. Ela não come nada. Putz, você tá indo. Não, não vai comer cadáver. Putz, mano. Pra onde tá indo a nossa comida? Ela some. Tem batata aqui, ó. Quem que pega a batata? Pega a batata, mano. Não, na moral, mano. Corta essas batatas tudo. Colher. Aí, ó. Mano, eu preciso que colham tudo isso aqui. Ordem. Colher. Todas as batatas. Agora, por favor. Colham as batatas. Todo mundo que sabe colher batata, colhe a batata. Ah, e o Tonico já tá fazendo avestruz pra gente. Eu só não quero você indo comer cadáver. Pelo amor de Deus. Tem batatas aqui. Aqui, ó. Come isso aqui. Come carne de pássaro. Não, não, não. Carne de... Não carne de pessoas. Que coisa, mano. O pessoal tá muito louco. E tá tudo sem energia. Tá piscando tudo. O que é isso? Não, ela comeu a carne e ficou instantaneamente com... Com intoxicação alimentar. Meu Deus. É que também tava cru, né? Meu Deus do céu, galera. Meu Deus. Isso é horrível. Preciso ficar de dia logo. Essa noite tá tensa. Vamos lá, vamos lá. As pessoas tão... As pessoas tão... Tô ficando sempre com fome. Eu preciso que... Eu preciso que colham essas batatas. Tem um monte de batata aqui. Prontinha. É, nem todas, mas... Pô, 98% é só colher. Então eu preciso que o pessoal acorde, colhe as batatas, faça comidas. Vamos lá, galera. Vocês conseguem. Quebrou minha geladeira. Poxa... Quebraram... Quebrou o negócio ali. Mas tudo bem. Nada importante. Aí, o pessoal acorda. Não come o negócio cru. Faz uma comida. A galera é burra. Tonico, não... Corta a batata, mano. Eles tão comendo tudo cru. É só esquentar. Olha aqui, mano. Vasca. Não. Pelo amor de Deus. Por que vocês não fazem comida? Por que vocês não colhem as batatas? Olha lá, mano. Olha como o Tonico... Mano. É triste. Mas tem comida ali. Tem comida. Tem batatas ali. Quem que tá morrendo? Levin. Ah, mas ele já tá comendo coisas. E eles tão tendo intoxicação por tudo. Eles tão comendo... Tudo tá dando intoxicação alimentar neles. Isso é ruim. Mas tudo bem. A gente vai dar um jeito, galera. Logo que ficar pronto esses fenos aqui... Vai dar certo. A energia tá voltando. Eu tava preocupado em se viesse um ataque de noite, galera. A gente não ia ter nossas turds pra nos proteger. Mas, ó. A galera comendo todas as batatas. Agora a gente tem comida. Não é tanto. Já vou mandar o Tonico caçar mais. O que mais? O que ele pode caçar por aqui? Vamos ver. Caçar... Vamos caçar... Aqui. Alpacas e coisas. Venha. Que tem bastante coisinha pra caçar. O que é isso? Meu Deus. Tá dando um circuito. Tá tudo quebrando, galera. Ih, tá pegando fogo, mano. Pegou fogo no fogão. Mas é pra pegar fogo ali, né? Então tudo bem. Tá. Tonico. Venha. Venha, Tonico. Vamos caçar, Tonico. Tem uns guaxinins ali pra gente caçar. Atire. Mata o guaxinim, mano. Desculpa, guaxinim, mas... A vida é assim, mano. É... Infelizmente. Vasca vem levar o guaxinim pra lá. Enquanto... Mano, a gente tem que matar essa alpaca. Mas é pelo bem. Pelo bem, galera. Nossa, o barulho da alpaca! Desculpa, alpaca. Foi uma pena. Vocês terão que servir como comida para a nossa nobre civilização. E essa é o Tonico level. Beleza. Continuaremos. Vamos continuando aqui. Então vamos fazendo bloco de pedra. Mármore bonito. Vai terminar o chão ali. A gente vê o que a gente faz ali. O pessoal já não tá mais tão ferrado que nem tava antes. Ih, lá vem o ataque. Eu tava esperando que eu siga acontecer. Os que não serão antes da noite voltarão. Eles estão atacando imediatamente, galera. Meu Deus! Ele tem que encontrar um molotov! Merda! Ele tem que encontrar um molotov e vai jogar no meu refrigerador. E esse aqui tem uma... Espingarda. Eles querem quebrar o meu refrigerador. Eles querem quebrar isso aqui com todas as forças deles. Mas, tudo bem. Tonico vem pra cá. Leve. O que você faz da vida? Você é bom com tiro? Você é ruim? Você vai pegar, sei lá... Algo bem... Pode ser isso aqui. Clava. Rosa também se prepara. Mas pode ser... Aqui. Vasco também se prepara aqui. E você pode ficar dormindo, bem. Porque ela não vai fazer nada de qualquer jeito. E, galera, eles estão indo. E eles vão ser metralhados por muitas coisas. Muitas coisas vão ser... Vão atirar neles. Lá vai. Olha lá. Eu espero que a gente consiga matá-los antes do coquetel molotov. Nossa! Ah, ele jogou um. Tá, tudo bem. Tá, muitos tiros. Muitos tiros. Tá, morreu aquele ali. Morreu os dois. Tá, fogo, fogo, fogo. Calma aí. Pausa. Tá, foi uma mega batalha. Mas aquele cara conseguiu jogar alguns coquetéis molotov nas turrets antes de tudo. Então. Arrumem aí as coisas. É. Dá um strip aqui. Desse daqui também. Pegue o coquetel molotov. Vamos lá. Tonico. Ixi. Pior que tem combustível no chão ainda. Vai ficar um tempão isso queimando. Não se queimem. O que você vai fazer, Levin? Não, tem que treinar igual no quê? Agora você vai equipar essa espingarda, né? Você já tá sem arma. Agora é sua. Isso. Agora você ajuda aqui a fazer as coisas. Tirei o fogo. Tá de boa. Nossa, como o pessoal tá lento e triste. Vamos lá. Tem um colete à prova de balas que eu vou dar pro Tonico, né, galera? Pra ele ficar bem protegido. Das coisas da vida. Tá comendo batata. Você vai ali ver o que tinha de equipamento aqui. Pode equipar esse colete à prova de balas também. E você pode levar o coquetel molotov lá pra dentro de casa. Porque a gente pode usar ele depois pra próxima coisa. É, galera. Vocês viram que os funcionários da noite continuam atacando. E eles estão vindo com bastante força. Coquetéis molotovs. E eu quero saber por que que... Por que que tá sem energia as coisas? Ué? O que aconteceu, galera? Tem energia nas baterias. E tem nas luzes, mas... Tem algo que não está certo. Tem algo certo que está errado, galera. Vamos ver. Ah, tá. Foi essa parte aqui. Faltou. Faltou, tipo, um... Foi um cabo que quebrou. Esse cabo quebrou na hora que pegou fogo ali. Então... Era um cabo importante. A rota já vai consertar, né, Rosa? Tá, beleza. Bem. Ganhamos mais um ataque, galera. Conseguimos alguns equipamentos. Não foi nada ruim. Ninguém se machucou. Só os caras do mal aí, né? Você podia levar... Não, não vai dar pra levar. Animal muito louco. Um ratabum. Putz, ratabum não. Tonico, vai... Vai dar um jeito nisso, mano. Tem um rato explosivo. Louco. Vindo pra base. Isso não vai dar boa, não, galera. Caraca. Tonico, vem pra cima. Vai pra cima, Tonico. Ah, não! A turret! Alguém pare esse rato! Aí. Mataram. A turret matou. Mas foi num lugar bom. Foi num lugar que não aconteceu nada. Ótimo. Mas apaga o fogo, né? A mim dá um jeito ali. Não deixe o fogo ir na nossa plantação, ok? Nossa, tá ficando louco o fogo. Apaga o fogo lá, mano. Ajuda a mim. Ah! Ele apaga... E vai dormir. Apaga essa merda, mano. Você tá achando que é assim? Não, não fica em cima. Não fica em cima. Não fica em cima. Tonico, seu burro, mano. Isso, apaga o fogo. Apaga esse aqui também. Antes de dormir. Pronto, agora tá tudo certo. Bem, galera. Nos defendemos de mais ataques. Eu continuo nubando o jogo. Mas a gente tá... Continuamos com pouca comida. Por mais que tenha cheio de batata e arroz aqui fora. Mas logo vai ficar pronto as comidas pros nossos animais. E mais batatas. E a gente vai perder... Não vamos ficar mais morrendo de fome. E a base continua caoticamente, como sempre. Mas ela continua. E eu espero que logo a gente consiga voltar a fazer pesquisas. E conseguir mais coisas. Eu preciso organizar melhor essa base. Ainda tá muito caótica. Mas aos poucos eu vou aprendendo como organizar as coisas, galera. E vai ficando tudo melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Falhooo!